Olá meninas, olá meninos, hoje a gente vai gravar um vídeo fazendo pizza de computador Isso aí, liquidificador Eu não sei falar, liquidificador, tá bom gente? É porque a minha irmã é muito, ela não sabe falar nada, né? Então vamos lá, gente, eu vou colocar duas xícaras de leite e dois ovos Pronto, agora você vai colocar o leite Gente, agora duas xícaras de farinha de trigo Agora você? Tá Agora é o sal, né? É Gente, agora eu vou bater no próprio pesquisador Então vamos lá, pode bater Aqui Gente, agora é o último e é o fermento Pronto Pronto Gente, agora eu vou colocar a metade pra pizza ficar fininha Isso, tá bom Isso, tá bom Tá ficando bonito Isso, tá ficando bonito Ah, grau É Vamos lá Vamos assar? Aham Ah tá, a receita é pra duas pizzas Desculpa, gente Agora, deixa eu segurar pra você em banco Pode espalhar Isso, pode colocar no meio mesmo Pode colocar tudo, é tudo garoto Ah A sua tem mais Marina Saiu lá Saiu lá Tem que ficar bem fininha Essa daqui vai ficar mais gorducha Gorducha? Pronto Pronto Não, pera aí Assim Não, pera Deixa eu fazer só assim Para aí, Marina Pronto Agora Vai lá colocar no fogo Segura e vai Tá Tá pesado? Gente, agora eu vou colocar no fogo Eita, não cabe, gente Acho que eu vou colocar assim Agora eu vou colocar o molho Olha pra cá Agora eu vou colocar o molho Daqui Deixa eu ajudar Vai ficar bem, né? Só espalha agora Qual é o sabor dessa pizza, Marina? Não sei O jatum Ah, eu gosto mais de calabresa Espalha tudo, hein? Agora eu vou colocar o molho Olha pra cá Agora eu vou colocar o molho Daqui Espera Deixa eu ajudar Só fica bem, né? Só espalha agora Qual é o sabor dessa pizza, Marina? Não sei O jatum Ah, eu gosto mais de calabresa Espalha tudo, hein? Gente, agora eu vou colocar o queijo Igual o queijo ralado Queijo ralado é assim também Né? 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 Ai, tem só um pouquinho de repito Agora eu vou colocar o presunto Ela repete o que eu falo Pode colocar o queijo ralado é assim Pode colocar bastante Pode colocar Agora por último, Marina Vamos botar o atum Gente, agora por último A gente vai botar o atum Isso Deixa eu te ajudar Espera aí Calma aí Não, porque é mais difícil de colocar Vai colocando Tá gostando de fazer a pizza? Uhum Essa pizza é pra quem? Pra favor, que vocês são É, é aniversário dela hoje, né? Uhum Gente, agora eu vou colocar o anegue Não, assim não É com a mão Assim, um pouquinho Vai espalhando por cima E se espalha Vai espalhando E se espalha Gosta assim É pra colocar com a mão Com a mão, né? Ai, mãe Eu dei muito Só ajuda Deixa eu colocar Só Olha, gente Como ficou a minha pizza Cadê aqui, Bé? Gente, agora vamos montar a pizza Agora eu vou colocar o bolho Gente, agora eu vou colocar o presunto Aqui já coloquei um Agora eu vou colocar outro E falando Vocês tem que lavar bem as mãos, tá? Gente, agora eu vou colocar o queijo Gente, agora eu vou colocar a linguiça Então vamos lá Quer dizer, aquela coisa Eu esqueci, né? Eu vou espalhar aqui Então tá assim, ó Por enquanto Agora O por último orégano Vamos lá Você vai pegando Essa daqui E vai espalhando Eu gosto de bastante orégano, hein? Gente, olha como ficou Nossa pizza maravilhosa É bem deliciosa Será que tá bom, gente? É de calabresa Só pra avisar pra vocês Eu posso cortar? Eu sei cortar Isso Hoje é aniversário Vou dar uma coisa que vocês são Vou dar uma coisa que vocês são Mostra a sua pizza Olha só Minha pizza de cebola Gente, então foi assim que ficou a nossa pizza Olha Bonita, né? Aham Agora é só comer Minha pizza de cebola É com uma coisa que eu quero brincar Pra ver se tá bom Olha aí Olha aí Vocês ficaram a cerveza E olha a da Mariana A minha tá aqui, olha Tá com a minha coisa quase toda, Mariana Ai Minha metade já Tá cheio de coco Será que é meu coiso? Tá vendo, acho que é Certo Obrigado.